Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra. O DJ da sequência estilosa. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra. Júnior Pedra. Você está curtindo a sequência do DJ Júnior Pedra. Você está curtindo a sequência estilosa No comando do DJ Júnior Pedra Você é menos do que o resto O que é ser um milionário Sem amigos para compartilhar Quando você acha que você é o melhor Você é menos do que o resto O que é ser um milionário Sem amigos para compartilhar Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Júnior Pedra O DJ na sequência estilosa Você está curtindo a sequência estilosa No comando do DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Yesterday I saw you driving a fancy car Moving like a superstar Thinking you were the number one Yesterday I saw you dress in expensive clothes Wearing a ring of gold Thinking you were the number one Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Júnior Pedra But you were only dreaming Nothing was for real You're gaining the world And losing your soul You should be wise Cause wealth a thief can steal So think about the future When you reach the gold When you think that you're the best You're less than the rest What is to be a milionário Without true friends to share When you think that you're the best Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Júnior Pedra What is to be a milionário Without true friends to share When you think that you're the best You're less than the rest What is to be a milionário Without true friends to share When you think that you're the best You're more than the rest